Você nunca fritou espaguete? Então vem comigo que essa é a receita de hoje, espaguete frito. Eu sou o Chef PV Show e você chegou no meu canal Bora Cozinhar! O espaguete frito, o friteri de espaguete, é uma receita que eu tive acesso lendo o livro A Itália de Jamie, que é do Jamie Oliver e que tem várias receitas das passagens que ele teve pela Itália, das diferentes regiões e consiste em uma massa simples que depois vai para o óleo fritar e ficar crocante e é uma massa que é tida como aperitivo ou então entradinha para o jantar. No meu canal você encontra aqui no card um especial com várias receitas contidas nesse livro e se gostar delas pode adquirir a obra e ter muitas outras receitas que não vieram para cá. Coloque água para ferver, tempere-a com sal e adicione a massa, respeitando o tempo de cozimento indicado na embalagem. Na frigideira entre com o bacon e deixe fritar até ficar crocante. Rala o queijo parmesão no estágio fino do meu ralador. Assim que o bacon estiver crocante, reservo. No mesmo óleo do bacon e com o fundinho formado, entre com a cebola roxa para refogar. Adicione água do cozimento da massa para deglaciar a frigideira. Retorno com o bacon, adiciono salsinha picada, entre com a massa já cozida e mais um pouco da água do cozimento. Incorporo tudo e sinalizo com o queijo parmesão. Em uma assadeira com forminhas, passo um fio de azeite e extraveja. Esses formatos redondos vão deixar a massa já moldadinha e vai ficar meio que padrão. Então quando a gente fritar, todos vão ficar parecidos. Nada impede você também de colocar um garfo, fazer um caracolzinho e levar com o garfo para a frigideira. Nesse segundo modo, a gente não vai preservar o tamanho uniforme de todos eles, mas vai ficar legal também e muito gostoso. Vou colocar uma panela com óleo para aquecer. É nela que a gente vai proceder com a fritura. Cerca de 160 graus são o suficiente. Uma terceira forma de você fazer essa receita é colocar tudo dentro de um refratário e depois levar à geladeira. Ele vai esfriar, depois você pode cortar até em quadradinhos e fritar de quadradinho em quadradinho. Sirva os espaguetes fritos enquanto estão quentes e crocantes. Eles podem funcionar como aperitivo ou então como uma entradinha do seu jantar. Se você for receber muita gente na sua casa, dá para a gente deixar todos os rolinhos prontos e depois proceder com a fritura. E à medida que vai fritando, vai servindo. Já se você quer servir todos de uma vez, dá para deixar todos fritos. Coloque em forma, assadeiras e depois leve ao forno antes de servir. Eles vão preservar a crocância, vai ficar bom do mesmo jeito. Desfrute dos deliciosos friteli de espaguete feitos em casa. Você ainda pode alterar a receita como preferir e usar a criatividade para novos recheios ou então apenas utilizar ingredientes que tem em casa. E essa é uma dica muito boa, né? Às vezes a gente tem ingredientes passando na geladeira e não sabe o que fazer com eles. Você pega o seu espaguete e bota todos eles juntos nesse espaguete. Depois frita, vai ficar, ó... The best of. E você, já comeu espaguete frito? Conta para mim nos comentários e aproveita também para marcar quem você vai convidar para essa resenha com muita comida boa. Não esquece de compartilhar essa receita com seus amigos e de se inscrever no meu canal do YouTube, que lá todos os conteúdos completos estão te esperando. Tchau! 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 Obrigado.